Nasceu no Ceará o segundo clone transgênico da América Latina. A cabra, desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Fortaleza, representa um avanço no estudo da produção de um medicamento para uma doença rara. O remédio será feito a partir de uma proteína encontrada no leite do animal. Ela não para de brincar um só minuto. Muita disposição para correr pelo campo. A cabra, batizada de Beta, é o novo xodó dos pesquisadores da Universidade de Fortaleza. O animal é o segundo clone transgênico nascido na América Latina e produzido no Ceará. Nós tivemos o nascimento da gluca em março do ano passado, então dez meses atrás. A Beta, então, foi o nosso primeiro passo na expansão desse rebanho. O projeto para a criação dos clones começou em 2011. Mais de 20 pesquisadores estão envolvidos no trabalho, que tem como objetivo criar uma proteína chamada de glucocerebrosidade humana. Este pesquisador explica que com a proteína presente no leite animal, será possível criar um medicamento para ajudar pessoas que sofrem de uma doença rara, Guxer. Essa doença é uma doença genética. Os pacientes nascem com uma mutação e não conseguem produzir naturalmente a enzima glucocerebrosidase. Então, o único tratamento disponível é uma injeção da enzima a cada duas semanas. Isso é vitalício. Pelo fato de ser uma doença que não tem muitos pacientes no mundo, no Brasil são em torno de 700, mas com o tratamento obrigatório acaba gerando um alto custo para o governo, em torno de 140 milhões de reais por ano, segundo as últimas estimativas. Então, a nossa expectativa agora é conseguir dar um passo a mais no suprimento do medicamento para cobrir toda a necessidade do Brasil. A beta tem apenas duas semanas e pesa pouco mais de 8 quilos. É considerado um animal saudável aqui pelos pesquisadores. O nascimento da cabra representa, a partir de agora, o primeiro passo para a produção de medicamentos. A expectativa é que, num prazo de 5 a 10 anos, o Brasil possa se tornar autossuficiente na produção de medicamento. O nascimento do filhote beta deu aos pesquisadores confiança e a certeza de que estão no caminho certo. O nascimento da beta, dentro de relativamente tão pouco tempo, após o nascimento da gluca, que foi o nosso primeiro animal transgênico, representa, possivelmente, a solidificação do nosso grupo, dessa pesquisa e do nosso domínio com relação à plataforma animal para a produção de proteínas recombinantes no leite. E o nascimento da beta representa, em outras palavras, a garantia da propagação dessa pesquisa em si, especificamente sobre a glucocerebrosidade humana, mas também uma nova possibilidade, representou para nós uma nova possibilidade de expansão do uso da plataforma animal, utilizando a clonagem como ferramenta central para a produção de novos modelos de animais que irão produzir as mais variadas proteínas recombinantes no leite.